Banda do Candinho, arroba globo.com Exatamente, é uma marca né, assim como o nosso grande Armandinho Aliás, a filha dele Ana Paula, esse Bixiga é um estado de espírito, é do Armandinho do Bixiga Olha aí que legal né Eu conversei muito na casa dele sobre isso Tem hora que eu até penso, como é que eu ia parar na casa dele? Acho que era essa vontade de aprender sobre Bixiga E agora com o Valdei Taverna, com pessoas mais antigas A gente aprende muito a gostar do Bixiga E que outros veem, como esse bloco que a gente anunciou aqui Hoje, 14 anos Que nós vamos lançar, que é o bloco Churubes da Bela, da Marcela Do Cabelo, do Paulo Rodrigo, da Cíntia Freitas Tem o pessoal todo, a Cidoca Pereira, que é daquele pedaço São pessoas que estão conosco E a UGT, União Geral dos Trabalhadores, está no Bixiga E o Ricardo Patano está nos dando um apoio E eu conclamo, inclusive, a Rádio Globo Que no próximo festival a gente possa procurar antes Para bombar realmente o Bixiga Nessa ideia efervescente Não apenas com essas humildes homenagens que a gente faz Essas festas simples Mas a gente pode ir para os teatros O festival de teatro E a Globo sempre teve abraçando causas E que sejam fora da cidade ou na cidade Exatamente Os bairros tenham força Outros bairros tenham força Mas aqui eu sou do Bixiga, eu quero que eu tenha força mais ainda Maravilha Cantinho, adorei tê-lo aqui Obrigado 138 anos de fundação do Bixiga Comemorando a partir de hoje Você que está nos ouvindo Hoje eu digo Este primeiro de outubro A partir das 14 horas É isso, né? Exatamente Maravilha Nós esperamos você lá Vai ser uma brincadeira saudável E na rua do Bixiga, né? Pois é Que está no nosso pedaço E hoje não vai chover, Caní Não E o nosso pedaço é Bixiga, não é isso? Maravilha E ao lado a rua Donina Barbosa Mas vamos fazer alguma coisa por ali também Para homenagear essa marca Essa marca É uma grife De um lado está a rua do Bixiga E do outro lado Ou no mesmo lado Mais para cima Depois da praça Pérola Baito Está a rua Donina Barbosa E nós vamos fazer alguma coisa Ouviu, Marcela? Maravilha 11h56 na Globo A rua do Bixiga está no nosso pedaço Aí é o Mi Pé No nosso pedaço É Bixiga